E aí galera, tudo bem com vocês? Viu aqui do canal, viu o canal viu com underline igual tá escrito aqui embaixo Trazendo vídeos novos pra vocês, toda semana é vídeo de carro galera Pois é Quem me acompanhou há um ano atrás quando eu criei o canal Viu que as coisas mudaram um pouquinho da ideia original E vocês vão poder acompanhar tudo comigo nessa retrospectiva Hoje é um vídeo bem especial, vamos falar de bastante coisa de um ano pra cá O que mudou e o que vem por aí Se vocês gostam de carro, gostam de teste de drive, curiosidades automotivas Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa as notificações lá pro YouTube avisar vocês toda vez que eu postar Bom, vamos lá pra retrospectiva então relembrar os melhores momentos do canal em 2023 Mas eu vou mostrar a minha primeira invenção, que é isso aqui galera É um tampa placa, ok? É um tampa placa personalizado do canal Na medida de uma placa Mercosul Que é 40 por 13 Bom galera, vou até colocar uma fotinha pra vocês verem Deu testando as medidas lá E pensei, é isso, não vou gastar o valor de um tampa placa por enquanto não Tô começando né, tem que aliviar no custo, vocês sabem como Há exatamente um ano foi criado esse canal aqui Canal do Will com underline no final E por que do nome? Bom, eu pesquisei e já existiam vários canal do Will no YouTube E eu falei, ah, vou criar alguma coisa de diferente Só que não me vinha nada na cabeça Eu coloquei esse underline no final E eu vi que na pesquisa dava pra me diferenciar Se eu colocasse alguma palavra-chave em algum vídeo E aí ficou né galera, fazer o que? Ah, eu procrastinei mais quase um aninho também Enquanto isso eu fui estudando umas coisas sobre a plataforma Até que eu criei coragem, comecei a criar lá Meus primeiros vídeos Fui testando alguns nichos aí Falava de filmes, jogos e carros Numa fase bem póstuma aqui do canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui no canal O mítico, o demorado Porque demorou pra sair A maior bilheteria de 2022 Que já bateu a bilheteria de Top Gun Maverick Sim, hoje eu vou falar dele Avatar, o caminho d'água Fica comigo E aí galera, tudo bem com vocês? O Will do canal do Will aqui com vocês Pra primeira gameplay do canal Ai meu Deus que vergonha E esse é o quinto jogo da série Que é o que eu vou fazer na gameplay Que é o Need for Speedport Unleashed Aqui na nossa graça A gente vai ter alguns carros Passando por todas as eras E até que eu resolvi fazer diferente E levar o carro pra rodar Pra fazer um test drive com ele E assim nasceu o vídeo da Brava Que vocês conhecem Que já é o vídeo mais assistido aqui do canal Deu até origem a uma saga E tal E em breve vai ter episódio novo aqui Foi uma ideia aí De sair um pouco fora da caixa E que acabou dando certo Fazendo um relativo sucesso E definiu pra onde que ia apontar O futuro do canal Hoje é o primeiro vídeo De 60 inscritos no canal E eu vou trazer pra vocês O primeiro test drive Anda aí Vamos lá Vamos lá Vamos testar então Cuidado com os risantes aqui 110 no pulvo galera Nossa demais Não acredito que eu tô filmando E falando com vocês A 110 km por hora Aí depois desse vídeo Não vale mais né galera Foi bem marcante né Poder levar um carro Pra testar Passar as impressões Fazer tal qual Alguns youtubers Que eu já assistia dentro da plataforma Faziam contar a história do carro Mostrar o carro de perto Levar pra dar uma voltinha Já passam feedback também Ajuda pessoas indecisas Conta coisas Sobre o carro Que a maioria das pessoas não sabem Desmistifica né Mitos populares A respeito de um modelo ou outro Diferente do que algumas pessoas pensam Ele não é necessariamente Uma bomba tá Esse tipo de motor Ele não incomoda velho Ele é bem parrudo Ele é bem guerreiro Que se você for pesquisar aí Na mídia especializada Ele é considerado um carro muito bom Tanto de manutenção Quanto de potência Enfim É um carro Muito bem Avaliado E essa que foi a ideia né Que eu fui levando ali Pros próximos vídeos Deu pra gravar Muito carro legal Nesse ano Foram 20 carros gravados E fora os eventos Também que a gente participou Mas vamos por partes Test drive Galera Depois do Bravo A gente conseguiu testar Uma Variant 2 Um carro incrível Galera Originalzinho Novinho Impecável Totalmente restaurado Com feeling sensacional Pra dirigir Hoje aqui no canal do Will Eu vou trazer pra vocês Um clássico de respeito Pra gravar essa belezinha aqui gente Uma Variant 2 Todo original Galera A gente tem um 1600 Boxer Tá na posição Deitado aqui Como eu falei No começo do vídeo Fazendo o Boxer Fazer barulho aqui Show galera Conseguimos trazer também Dois modelos de Kombi Uma Kombi antiga 62 E uma Kombi nova Ano 2010 Até pra vocês terem um paralelo Ver ali as diferenças Entre os modelos Bora pegar a câmera na mão E filmar então Que é onde eu me sinto mais Confortável Mostrando aqui pra vocês Os detalhes né Do design dela É muito bonito Esse sistema de abertura de porta Se chama porta celeiro E aqui nós temos acesso A um compartimento de carga Aê Que aliás até não são tantas diferenças assim Curiosidades a parte né galera Trai ela em detalhes pra vocês então Volkswagen Kombi Ano 2010 Essa aqui já é A última geração E aqui embaixo a gente tem O coração da fera O motor EA111 Acho que é Te possibilita ficar Praticamente de pé Aqui dentro Bem de boa Qual o carro te proporciona isso? Muito diferente Depois eu recebi uma proposta Muito tentadora de um amigo Pra gravar um carro Que certamente faria algum barulho Aqui no canal Que foi o Marea E esse carro ali era modificado né galera Ele era um 2.0 original Porém o proprietário Colocou o motor e caixa De um Marea 2.4 Fez algumas modificações E era um carro sensacional E andava pra caramba Eu tenho certeza Que o vídeo de hoje Vai bombar Só digo isso I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world E aí E aí E aí E aí E aí Depois a gente teve a oportunidade de testar alguns carros compactos também né galera Que são carros aí que as pessoas procuram muito na hora de compra e venda Como por exemplo o Volkswagen Gol, o Fiesta e o Palio E até fazer umas comparações entre eles ali Porque os carros eram mais ou menos da mesma época Pra ver qual modelo era o melhor Também testamos alguns sedãs de luxo aqui no canal né galera Como por exemplo um Vectra CD e um Monza Classic SE Carros de extrema elegância, extremamente completos né galera Que trazem um padrão e a maneira de construção que as montadoras parece que esqueceram como é que faz né Esse carro ele já tinha feito história porque de 84 ao 86 ele foi um dos carros mais bem sucedidos no mercado brasileiro Vindo para o painel aqui a gente tem então o volante com detalhe Classic SE Temos aqui um quadro de instrumentos bem completo Aqui os bancos traseiros dele tem umas coisinhas legais pra mostrar pra vocês E aí O volante galera tá muito bonito Ele é costurado né em volta aqui bem Bem interessante Detalhe aqui do airbag Equipa essa versão Descomando de som Mesmo padrão da Opel Aqui temos o encosto de braço Volante macio O carro é super na mão Por último e não menos importante Tivemos vários carros exóticos aqui no canal Como por exemplo um City Ibiza Que é um carro não tão conhecido né Por algumas pessoas É um carro espanhol Na verdade é a versão espanhola do Polo né galera Que a Volkswagen trouxe pra cá na segunda geração Também é um carro polêmico Entrando na rodovia O proprietário me mostrou um detalhe bem interessante aqui Que é um porta cartões de visita Que esse carro tinha Ele fica aqui galera Olha só No painel Escondidinho E vocês vão conhecer junto comigo Em detalhes O novo carro meu 155 E fora que o teto soloide Deste carro com Realmente Uma outra cara né Aliás falando em polêmica Tivemos uma dobradinha de Fiat Aqui no canal né galera Que foi uma coisa bem Insana Poder gravar praticamente no mesmo final de semana O Tipo E o Tempra Que lá na Europa né Era a versão Red Sedan Porém aqui no Brasil Cada carro tem as suas peculiaridades Uma joia rara pra vocês Uma joia rara pra vocês hoje Um Tipo 1.6 IE 1995 O Tempra Só que na sua configuração 2.0 8 válvulas Ano 1997 Gravei um test drive Bem inusitado Também que foi Um Puma Conversível galera Esse foi bem doido Porque eu realmente Cheguei pro proprietário E falei ó Eu tenho um canal de carro Eu gravo um carro O cara me deu a chave E falou Cara Pode testar E levar Não tinha feito o roteiro Não tinha me preparado A bateria da câmera Malemar Tava carregada Eu falei Fechou né Tem uma horinha aí Pra gravar o carro E devolver pro proprietário Aí me veio Fiz o vídeo e tal Foi bem de improviso Sem o roteiro mesmo Tive que fazer Esse vídeo aí Na raça E tá aqui a fera galera Nada mais E nada menos Que um Puma GT 1600 Conversível Encontro de carro Galera Já era pra ter postado Vídeos de encontro de carro Bem antes De eu começar A ir em lugares Como Classic Smith Ou Muma Por exemplo Porque eu fui Num encontro sul brasileiro De veículos antigos Porém Eu fui com essa Linharia aqui Que é uma câmera De baixo custo E de baixa resolução Também E o vídeo acabou Não ficando tão legal Quanto ficaria Com uma GoPro E aí eu optei Por não postar esse vídeo E usei os takes dele Em vários outros vídeos Que eu postei no canal Mas ali já surgiu Uma paixãozinha Pelos encontros de carro E sempre que eu tive Oportunidade ali Ao longo de 2023 Eu estava lá Marcando presença E fazendo flagras Com outros youtubers Também né Como por exemplo Meu amigo Dudu Do canal Carrões Dudu Olha a excentricidade aqui Olha esse fogo galera Olha aí Do canal Ela se torna E tem que fazer E também A equipe Brasil Pro Dub конце A equipe A equipe will A equipe Inga Boa Hoje Bebora Crystal Green rá Tchau, tchau. No dia mundial do Fusca, eu consegui testar com o Fusca. E não é qualquer Fusca, é um Fusca Itamar. Tenta. É ótima forma, Itamarzão. E temos ali o Will, do canal do Will lá no YouTube. Sigam ele, gente boa. Ótimo conteúdo. Olha o Will gravando. Bastidores. O Will no meio dos Opalas. Meu amigo Will aqui gravando dele. Não podemos perder, né Will? Não. Projetos fora do canal. Sim, galera. Fiz alguns projetos fora do canal também. Que não é todo mundo que ficou sabendo. Porque são assuntos que não conversam tanto com o nicho de carros. Mas eu gravei um vídeo contando a história do Mac Dia Feliz. Enquanto eu ainda estava por lá. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Tudo aqui do canal do Will para mais um vídeo. Gente, hoje eu estou aqui no Mac para mostrar para vocês a 35ª edição do Mac Dia Feliz. Que é um evento muito especial. O principal beneficiado é o Menachinha, né? O Hospital de Patil de Tratamento ao Gâncer. Eu normalmente estaria do outro lado do balcão, né? Mas hoje estou tendo uma oportunidade de fazer algo diferente aqui. O primeiro Mac Dia Feliz, ele aconteceu em 1988, lá em São Paulo. E mais para frente fiz um especial também, cobrindo a estreia de um livro, galera. Que foi uma experiência sensacional. Fui convidado pela autora e fiz um trabalho gravando a apresentação e posteriormente um fotógrafo. O vídeo de hoje é bem especial. E ele fala sobre uma galinha da Angola que jogava bola. Livro escrito pela Cláudia. Cláudia Tibiácio. E quem quiser dar uma olhada, esse vídeo completo, excepcionalmente, por ser retrospectivo, eu estou abrindo os links desses vídeos aqui que estão como não listados, né? Eu vou deixar aqui na descrição. De zero a mil. Galera, muita doideira isso ter acontecido, cara. Sou muito grato a vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que me apoiou, que se inscreveu, compartilhou, interagiu com os conteúdos do canal. A gente conseguiu bater a meta bem em cima do prazo. Sair do zero, literalmente, em um ano. Buscar mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Foi uma experiência bem insana. Apesar de eu não ter conseguido manter a frequência ideal, né? Ao longo do ano, por conta dos cortes da vida. Quem tem emprego e tem o canal, faz jornada dupla, criando conteúdo, sabe como é. Mas conseguimos. Então, se chegamos lá, é graças a cada um de vocês. E me assistem, então, quero deixar aqui meus agradecimentos. E podem contar que ano que vem tem muito mais novidades chegando aqui no canal. Falando em novidades, eu vou apresentar pra vocês um trailer com as coisinhas que eu vou começar trazendo aqui ano que vem. 2023 foi um ano realmente insano aqui no canal. E 2024 vai ser mais insano ainda, galera. Pois seremos clube de membros aqui no canal. Continuaremos nossas tradicionais matérias com test drive e avaliação. De carros clássicos, exóticos e até mesmo de carros do dia a dia, né, galera? Compactos, sedãs, utilitários, um guia de compra. Pra quem estiver interessado em adquirir um desses modelos. Continuaremos com a presença nos encontros de carro sempre que possível. Vou buscar também trazer mais shirts com curiosidades automotivas e de mecânica pra ajudar vocês. E também continuaremos trazendo os episódios da saga, galera. Temos um projeto aqui no canal e daremos sequência a ele agora em 2024. Trazendo curiosidades sobre mecânica, projeto, manutenção. Enfim, coisas úteis pra quem quer ou pensa em ter um exemplar igual o bravo aqui do canal. E conto com vocês, galera, pra gente continuar crescendo aí ano que vem. E levando o conteúdo pra mais pessoas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem com um amigo os vídeos do canal, né, pra pessoal conhecer o conteúdo aqui. Se você gosta de carro, convido vocês a conhecerem as playlists aqui do canal. Temos uma playlist só de test drive. Uma playlist só de encontro de carros. Mostrando os projetos da galera, né. Um conteúdo bem variado, bem interessante. Vou deixar um vídeo de uma playlist aqui. E encerramos 2023 nessa vibe, nesse clima de confraternização. Um feliz ano novo pra vocês. Em 2024 estaremos aqui no YouTube produzindo mais vídeos de carro, beleza? Valeu, galerinha. Tamo junto. Abraço. Beleza, ano novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.